Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do canal do Único Dono e eu quero te passar uma dica muito especial para você que está pensando comprar um carro usado. Todo mundo sabe que não é nada fácil encontrar veículo de boa procedência e de boa qualidade. Para isso é necessário ter o que? Informações referentes ao histórico do veículo em mãos antes de fechar o negócio de comprar um carro, antes de efetuar um pagamento. Então para isso eu vou recomendar o que? A consulta eletrônica da empresa olhonocarro.com.br Nós formamos uma parceria e ela possui a vistoria mais completa do mercado. Todo o histórico do carro, se teve leilão, se teve sinistro, se teve roubo, se sofreu algum problema sério de estrutura vai estar relatado lá, bem como todas as informações de quantidade de proprietário, ficha técnica do veículo mas tudo isso, ela é tão completa que eu só posso te mostrar se você acompanhar comigo agora na tela do meu computador tenho certeza que você vai se surpreender. Então vem comigo. Então vamos lá, estamos aqui no site olhonocarro.com.br Se acessando aqui você tem as informações dos pacotes você entra aqui, se você já tem o cadastro é só fazer o login mas como é a primeira vez, você vai e faça o seu cadastro preciso de um cadastro. Não vou entrar em detalhes aqui para não ficar muito longo esse vídeo mas é uma coisa muito simples e aqui você tem né, você pode fazer a consulta aqui dos tipos de pacote. O recomendado é sempre esse aqui de R$42,90 nós temos aí o cupom especial com 10% de desconto, parceria conosco vai dar uns R$37,00 mais ou menos e aqui você tem todas as informações, o que virá nesta consulta informações de número de renavã, aceitação de seguro, fotos do veículo, score de leilão olha o que tem de informações. Se quiser mais detalhes, você clica aqui e aqui embaixo tem todas as informações você abre aqui, o que é cada item desse consultado então você vem aqui, agora eu vou fazer uma consulta aqui eu já tenho o cadastro vou fazer o meu login aqui já tenho o crédito lá então eu vou fazer a minha consulta eu quero a consulta completa você coloca aqui a placa do veículo vou fazer a consulta ele me apresenta aqui qual é o carro antes de você confirmar de repente se digitou a placa errada não é o veículo, você vai perder o dinheiro então você confirma aqui e espera aí ele retornar a consulta então tá aí o sistema retornou com a consulta então tá aqui veículo Toyota você confere aí as informações do carro a placa você pode aqui gerar um PDF para guardar isso é muito importante você guardar as informações do veículo mesmo imprimir né ter isso guardado e aqui você tem as informações principais mais um resumo quantidade de proprietários do carro um proprietário único dono do jeito que a gente gosta chassi se o chassi remarcado vai estar aqui um fique atento aqui no caso um carro perfeito tudo ok restrições nacional fique atento restrições estaduais fique atento débitos e multos fique atento então ele tem alguma coisa relacionada a essas informações que podem ser o que pode ser que um um veículo que está financiado então ele tem uma restrição financeira e débitos e multa algum problema de uma multa leilão se o carro passou de leilão vai estar aqui um fique atento no caso aqui não está verdinho batida integral está tudo ok não tem problema de batida de aceitação de seguro enfim tudo bonitinho aceitação e comercialização carro bom de comércio então está ok aqui você tem todos os dados principais do carro a placa o renavã o ano o tipo a cor tudo bonitinho aqui você tem tipo de câmbio são mais detalhes técnicos que provavelmente não vai te servir muito apenas como informação faturamento o tipo de documento faturado que foi pessoa jurista aqui é quando o veículo está aqui a informação se você tiver dúvida você tem sempre em cada sessão você tem um entendo aqui então o que é essa informação você clica e vai vai estar explicado aqui o que é informação referente a concessionária que faturou o veículo quando zero então é uma empresa jurídica e o número do documento detalhamento das versões aqui são detalhes técnicos do carro qual é a versão qual o valor atual da FIP a garantia do carro de cinco anos quando zero a velocidade máxima o consumo urbano o consumo rodoviário muito importante isso você que está comprando o carro tem essas informações em mãos se o carro é gastão aí você pode entrar o que você recolhe ou você amplia dados completos da versão ele te traz já detalhamento completo desvalorização do veículo nos últimos meses aqui nos últimos seis e doze meses você vê nos doze meses o carro não desvalorizou ele está valorizando por causa que da pandemia os veículos usados estão muito valorizados e aqui há uma média de resumo ano a ano o que esse carro valorizou e desvalorizou nos últimos anos então tem aqui desde dois mil e dezoito um bom negócio trinta por cento de acréscimo e aqui tem o gráfico da valorização é um carro excelente de comércio além desse mercado louco aí que nós estamos aí nos carros usados atualmente tipo de câmbio automático consumo desempenho aqui já traz mais detalhado pneu bateria iluminação lubrificante utilizado a quantidade é legal você saber essas informações tem tudo lá no manual mas você vai ter isso previamente aqui antes de comprar o carro aí tem mais detalhes aqui tanque de combustível quantidade carga útil aí você tem aqui as principais peças do carro quanto custa um amortecedor um batente um disco de freio então você já tem uma noção aqui um filtro de ar aqui são valores de originais obviamente que o mercado paralelo se você pegar uma boa marca já vai ter um valor um pouco menor e aqui plano de revisões qual que de quanto em quanto tempo 12 meses ou 10 mil quilômetros 20 mil quilômetros ou 24 meses e se você quiser vai o carro tem 30 mil quanto eu vou gastar com 40 mil vou gastar 990 reais que que vai trocar peças que são trocadas nesta revisão tá tudo aqui certo você recolhe e volta lá histórico de proprietários 1 pessoa física aí sim era uma pessoa física quando ele foi faturado então e aqui não sai o que é o nome do proprietário uma questão de sigilo de dados mas você sabe que passou um proprietário carro único dono eu falei do jeito que a gente gosta aqui do único dono do site único dono dados cadastrais dados estaduais tem mais informações e aqui já tá laranja o que que é porque tem alguma coisa se tá verdinho tá legal se tá laranja atenção restrições lembra que eu falei estadual e nacional o que que é uma alienação fiduciária é um financiamento que ainda está valendo débitos de multa tá aqui infrações de trânsito tem uma multa você pode detalhar essa multa aqui leilão leilão tá verdinho não tem nada batidas não tem nada aceitação de seguro nada tudo verde risco de recuso em comercialização ninguém vai recusar um carro desse histórico de roubo e furto nada tudo verdinho recalda o veículo é muito importante você ter essa informação por questão de segurança se o carro tem que ser feito algum recalda hoje é comum isso opinião do dono se tivesse alguma opinião aqui registrada cotação de seguro médio até legal você saber quanto você vai gastar de seguro e uma validação física o que que é validação física você tem as informações do veículo em mãos quando você for lá conferir pessoalmente o carro o que que é necessário aqui para validação física as coisas mais importantes você vê o que o CRLV é o documento o tipo de papel então a gente dá umas dicas aqui o que que você tem que ver na placa número de chassi de motor etiqueta vida enfim é e aqui tem aí aqui já encerra tem alguns vídeos aí ensinando avaliação do veículo e muito importante então você você percebeu aí que é uma consulta extremamente completa isso aqui é um investimento que vale a pena para você não correr nenhum tipo de risco aí na hora de que estiver negociando o carro usado né tantos problemas com as pessoas sofrem aí com compra de carro né então ter a informação em mãos o conhecimento é o que mais vale nessas horas então você tem essa consulta aqui com desconto especial com o nosso cupom que tá no link embaixo desse vídeo você já vai direto no link você acessa o meu carro já com desconto de 10% e também nós temos o nosso guia inédito do carro usado que nós lançamos exatamente pensando que em ajudar as pessoas comuns a avaliar de uma maneira simples mais técnica a todas essas informações o que que tem que ser visto a questão de análise da lataria do carro o interno do carro o tipo se tem vazamento do carro se o motor tá com problema o câmbio automático vai dar uma série de uma série de informações importantes para evitar qualquer tipo de problema com vídeos de apoio para realizar uma compra segura eu espero que você tenha gostado desse vídeo já segue a gente no nosso canal só para você ter uma ideia aqui eu vou pegar um carro histórico aqui peraí esse carro por exemplo que eu consultei é um carro com muitos problemas só para você ter uma noção uma comparação de um carro com problema e um carro sem problema tá aí esse é um carro com muitos problemas só para você ter uma ideia aqui olha aqui 10 proprietários chassi remarcado não tá ok mas aqui restrições nacional efeito estadual débito leilão tá vendo x vermelho vermelho é pepino aceitação de seguro aí tem todas as informações do carro questão do ficha técnica tá aqui ó restrição nacional veículo concorrência de furto então carro que já passou já teve já sofreu furto tem mais multas leilão ele já passou várias vezes em leilão uma duas três quatro vezes talvez aqui a mesma data duas vezes ele passou em leilão score de leilão tá aqui ó vermelho score de leilão percentual FIP então o negócio aqui é feio então quando você tem um problema tá em vermelho ele tá explicando aqui olha lá risco de recuso em comercialização esse é um carro difícil de vender vermelhinho tá vendo então é isso recalpa pendente nada opinião bacana eu queria mostrar esse detalhe de um carro com problema esse tem muito problema e um carro perfeito como aquele que nós vimos anteriormente então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado não esquece de seguir o canal aí dá uma força pra gente um grande abraço tchau 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 tchau